O país registou mais 94 casos positivos da Covid-19, de um total de 1.083 amostras analisadas. Cidade da Praia tem o maior número, com 30 casos positivos, seguido de Mosteiros, com 14, São Vicente, com 10, Santa Catarina de Santiago, com 9 e Porto Novo e Brava, com 5 casos cada. Já as Ilhas do Maio e Boa Vista e o Conselho de São Domingos têm 3 casos cada. Santa Cruz, São Felipe, Sal, Ribeira Grande de Santo Antão e Paúl têm 2 casos cada. E por último, com menos casos, temos Ribeira Brava e Ribeira Grande de Santiago, com 1 caso cada. O país contabiliza, no momento, 1.001 casos ativos e um total de 31.433 casos positivos acumulados. 101 pessoas recuperaram da doença, perfazendo um total de 30.143 casos recuperados. Com mais um óbito, desta vez no Porto Novo, o país passa a contabilizar 271 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde.